Há atrasos nos voos, aeroporto lotado, incerteza da chegada. Com o caos do sistema aéreo, muitos passageiros trocaram o aeroporto pela rodoviária. Os ônibus interestaduais saem lotados, principalmente para o Rio de Janeiro e São Paulo. Nós temos lotado uma boa procura a partir desse mês de novembro. Se compararmos com o mesmo mês do ano passado, nós tivemos já 17 carros a mais do que o mesmo período do ano passado. Logo quando os problemas dos aeroportos começaram, o Fábio decidiu trocar a passagem aérea pelo bilhete de ônibus. Pelo menos a gente tem a garantia de que vai chegar no horário. Então, pelo avião, a gente às vezes espera horas no aeroporto e muitas vezes acaba não tendo essa garantia de que vai estar lá no dia seguinte. Uma viagem de ônibus de Vitória para o Rio de Janeiro pode durar uma média de sete horas e meia. Tempo que muita gente perdeu dentro do aeroporto à espera de um voo. Catiúrcia chegou de Portugal há poucos dias e sabe bem o que é isso. Esperou seis horas no aeroporto de São Paulo para conseguir embarcar para Vitória. Agora, preferiu não arriscar. Vou ficar esperando, ao invés de esperar, vou de ônibus, né?